Queridos, eu sou Maria Madalena e venho como amiga. Estou feliz e agradecida por estar aqui entre vocês. Vocês estão fazendo uma diferença. Ao se reunirem com a intenção de mudar sua consciência e torná-la mais aberta e ampla, vocês criam mudanças em sua vida e também na atmosfera coletiva da Terra, tudo o que vocês fazem faz uma diferença. Do ponto de vista do nível de existência em que eu vivo, o mundo interior é primário. Vemos os eventos do mundo exterior, que vocês chamam de mundo objetivo, como secundário. Eventos externos surgem de mudanças internas, de intenções no nível interior, o exterior segue o interior. Para mim, e para todos que estão comigo aqui neste nível, o interior é mais real do que o exterior. Para vocês, o oposto é verdadeiro, o mundo que os rodeia tem um impacto e efeito consideráveis sobre vocês. As impressões físicas que vocês recebem através dos seus sentidos, as conversas com as pessoas, as circunstâncias externas, tudo isto parece definir e moldar vocês. Ainda assim, isto é essencialmente uma ilusão. Existe um mundo interior que precede tudo o que está à sua volta, e é através da conexão com esse mundo interior, o mundo da alma, que vocês readquirem sua força. No nível externo, vocês são vulneráveis e fracos. Vocês possuem um corpo humano que pode ser vítima de todo tipo de influência externa, doenças, forças da natureza, violência humana. Seu corpo humano é frágil, delicado e mortal. Além disto, existem as emoções, sobre as quais vocês geralmente sentem que não tem nenhum controle. E assim vocês se sentem como joguetes dos estados espírito e emoções que fluem por vocês, como o clima lá fora com seus ventos, tempestades e chuvas. Se vocês se identificarem demais com suas emoções, acabarão se sentindo pequenos e fracos, como vítimas dos seus estados de espírito e caprichos. De certa forma, entretanto, os estados mentais, humores e emoções estão fora de vocês. Existe um lugar mais profundo, dentro de cada um de vocês, que é independente das emoções tempestuosas que os atravessam, bem como do mundo exterior, com suas pessoas e atividades. Convido, então, cada um de vocês a ir para esse lugar dentro de si, um lugar de neutralidade e silêncio, que é independente de tempo e espaço, e independente do eu físico. Você pode encontrar esse local dentro do seu corpo, e pode conectar-se com ele tornando-se muito íntimo e próximo de si mesmo. Seu corpo é o portal para seu eu interior. Volte sua atenção para dentro de si e conecte-se com seu coração, sentindo como o fluxo caloroso da sua atenção toca e beneficia todo o seu corpo. Seu corpo também possui uma vida interior, ele não é apenas um complexo objetivo de células ou alguma coisa que possa ser descrita por um químico ou biólogo. Seu corpo possui consciência e vida internas, sinta isto por um momento. Deixe sua respiração mergulhar profundamente em seu corpo, e perceba como isto acontece por si mesmo, seu corpo sabe respirar de um modo relaxado e silencioso. Sinta como o mundo exterior é menos importante quando você se volta para dentro e fica tranquilo. Desça até a área do seu abdome. Encontre um lugar aí, no seu baixo ventre, onde você possa repousar, perceba energeticamente onde está esse lugar dentro de você. Imagine que pode tocar esse lugar com sua respiração, então leve sua atenção para essa abertura ou cavidade. Você pode imaginar esse local como uma tigela formada por duas mãos, ou por algum outro material. Imagine como é esse lugar de repouso no seu abdome, e imagine que toda sua força se encontra ali, uma força silenciosa, que tem milênios de idade, e resiste ao tempo. Você já esteve em um corpo aqui na Terra muitas vezes. Nas profundezas do seu abdome, há um lugar onde você compreende que é muito mais e muito maior do que este corpo, do que esta pessoa com estas emoções, mais até do que esta vida. Você é um ser eterno, e quanto mais entender esta verdade, mais acesso sua alma terá à sua existência física e vida exterior aqui na Terra. Sinta primeiro essa paz interna, na parte inferior do abdome. Existe uma âncora, uma estabilidade aí, que não se dispersa com as emoções e estados de espírito que fluem pelo seu campo energético. Ao mesmo tempo, esse lugar tranquilo não é vazio, ela pode ser neutro, mas não é vazio. Perceba, a consciência aí, ele é resiliente e vigoroso, e também muito amplo e espaçoso. Imagine como essa consciência, essa energia, flui dessa fonte profunda para todo o seu corpo, e simplesmente observe como isso acontece. A partir do lugar tranquilo no seu assoalho pélvico, um fluxo de energia rodopia lentamente por todo o seu abdome. Essa corrente encontra sua direção de maneira muito pacífica e suave. Ela é o seu eu mais profundo, que está fundindo-se com seu eu terreno, então simplesmente observe para onde esse fluxo quer ir. Para cima, em direção ao seu coração, ombros, pescoço e cabeça. Ou para baixo, para seus quadris, joelhos, pernas e pês. Perceba que, ao se unir a essa energia, a esse poder, você adquire uma perspectiva bem diferente sobre muitas coisas na sua vida, você sente que é forte e independente. Você é maior e mais amplo do que tudo o que acontece em sua vida, maior até do que suas emoções e sentimentos intensos. Existe algo maior do que tudo isso, e isto é o que você é. O que se faz necessário, hoje em dia, em muitas pessoas. Em todas as pessoas. É um espaço em que possam ser elas mesmas e sentir-se seguras. Entretanto, as estruturas existentes na sociedade da Terra não são capazes de oferecer esse espaço e segurança internos às pessoas. Portanto, o que é necessário, de fato, são pessoas que consigam introduzir estruturas sociais novas e flexíveis, que sejam consequência dessa liberdade e sabedoria interiores, e não aquelas baseadas no medo e controle. Vocês são os portadores do novo. Muitas vezes você pensa que vive e trabalha aqui na Terra, como um indivíduo solitário, mais o que você pensa, sente e realiza, faz diferença. Simplesmente por pensar diferente, você já exerce uma influência no mundo à sua volta. O interior está sempre à frente do que está acontecendo externamente, portanto, o interior carrega mais poder do que o exterior. O que você está pensando e sentindo é essencial para a mudança neste mundo, por isto, não se preocupe tanto com o modo que o mundo vê. Ao contrário, eu o encorajo a voltar-se para dentro de si. O que emergir do seu interior, a recuperação da percepção da sua própria força, será espontâneo e ocorrerá naturalmente, de modo que você não precisa se preocupar em fazê-lo acontecer. O caminho interior fará girar a chave da fechadura, e a partir daí, o resto se desenrolará naturalmente. O caminho interior exige coragem. Às vezes parece mais fácil ajustar-se ao fluxo de energia, e fatos aparentemente evidentes que existem ao seu redor na sociedade, com suas expectativas e hábitos das pessoas. Uma força de ambição muito sedutora emana desse fluxo de energia e, num certo sentido, pode transformar-se em distração e vício. É gratificante e lisonjeiro pensar que você pertence à sociedade, e é admirado e amado por isso. Mas de que realmente vale esse amor ou admiração, se eles o restringem, e não fazem justiça o que você verdadeiramente é internamente, a força vital viva em seu abdome, que vem diretamente da sua alma. Em última análise, a intenção é que você ofereça a essa força vital da sua alma um caminho amplo e aberto. Isto começa com sua renúncia interna às estruturas, exigências e expectativas que não se ajustam a você. E isto requer coragem. É muito natural, e não é loucura, sentir medo, quando descer totalmente até o abdome, e conectar-se com sua natureza espontânea, com seus impulsos mais profundos. Devido a esse medo, é necessário fazer essa descida repetidas vezes, de modo a reavivar a conexão com o poder existente em seu abdome. Você precisa ficar se relembrando de que sua verdadeira essência está lá, que é lá que se encontra a fonte da sua inspiração e, portanto, também a fonte do significado e a direção da sua vida. Eu o encorajo a descer ao seu abdome e conectar-se com esse lugar de descanso e, a partir daí, sentir sua energia fluir para baixo, em direção à Terra. Sinta-se livre e ilimitado, entrando numa alegre conexão com a Terra e com seu núcleo essencial, você e a Terra são almas poderosas. Agora pergunte a si mesmo, e a esse fluxo, o que eu preciso fazer na minha vida diária para trazer à tona meu próprio poder? Existem pequenos passos que devo dar para que isto aconteça? Agora imagine que você está firmemente ancorado em seu próprio centro e unido à Terra. E, então, se pergunte, o que eu quero? Sinta esse eu ressoar profundamente. Este é um eu profundo, uma camada essencial do seu ser que fala com você aqui. É possível que você não sinta nada de concreto imediatamente, mas preste atenção ao que você sente, ao que você deseja e anseia fervorosamente. Talvez seja algo genérico, como mais liberdade, mais leveza, menos pressão. Seja o que for, deixe que venha à tona, e confie na sabedoria instintiva do fluxo em seu abdome. Mas não se detenha demais nisso, simplesmente siga esse fluxo. Perceba que, ao fazer isso regularmente na sua vida diária, você se torna, de certa forma, um revolucionário. No silêncio interior, você se desapega do que é apenas aparente, ilusório, você começa a ouvir realmente o seu eu autêntico e, consequentemente, a criar mudanças, não apenas para si mesmo, mas também para a sociedade ao seu redor. Agradeço a cada um de vocês por seu trabalho interior e saúdo a todos com o coração cheio de alegria. Muito obrigada. 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 Obrigado.